Aí galera, estamos fazendo um treino aqui de horário de almoço, vamos fazer, passar para vocês uns macetes de recogar, faz a pegada, o cara vai me passar, ele vai jogar para, não, pode vir para frente, ele vai jogar e vai querer me passar para frente, então tudo é reação, a hora que ele jogou, que eu vi que ele veio para cá, qual vai ser a minha reação? Então estou rolando com ele, ele jogou, a hora que ele jogar, subo e reponho, agora eu vou fazer câmara lenta, eu quero que vocês não solte a pegada, quero que vocês observam a pegada dele, como é que vai ficar, jogou, subi, olha os braços dele, está dando para ver? Olha lá, quando eu termino, ele tem que saltar, se ele não saltar, quebra os dedos dele, para o lado de lá, jogou e subiu, sempre, lógico, na hora do treino, fazendo pegada, estou com ele, ele jogou, está vendo? Quando o pé dele, fazendo pegada, o tempo inteiro, já ia sair uma guardinha, fiz, de novo, mais uma vez, um, certo? Já ia sair um triângulo, agora, ele pode também jogar e querer passar para o lado das minhas costas, joga o Thiago, e querer vir para cá, se eu quiser subir a perna aqui, ela não sobe, pode segurar mais um monte, se eu quiser subir voltando a perna aqui, não volta, porque o peso dele está aí, então qual vai ser a minha reação? Toda vez que ele jogar e não avançar, eu abro assim a perna, porque aí ele perde a força, não tem mais peso aqui, e volta, tá? Olha lá, de novo, jogou, Abre o compasso, ó, pegada, 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 tá? O segredo está aqui, ó, a perna põe peso, a perna aqui não vai voltar nunca, tá? Pode deixar o peso, abri o compasso, ó, Então vai ficar essas duas movimentaçãozinhas aí, vocês vão treinar agora, depois eu faço uma outra sequência daí, os... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí